Música Juntinho Eu e você Juntinho Você e eu Juntinho Vai, vai, vai Para mim Para mim Para mim Para mim Música Mostrado D Os versulares em cima Eles ajudam a enxergar Banco! Os versículos da chírie Convertia E as veias A veia Que diminuição de ser Para mim Você e eu O que se Bendita O que ele Tive o desfile, mas é a melhor Tive o desfile, e que vai ser a melhor Tive o desfile, e na verdade Tive o desfile, e na verdade Como ele gosta, vai ser a melhor Não tem nada Porra, porra! Porra, porra! Vamos! 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 Uma luz azulinha Boa! Estive a minha vida e eu olto com os meus diben e eu teus reclamar E meus crimes e mais que eu teus crescer E eu teus descobrisos E eu teus teus que eu teo Me lóxeme e eu teus em paz Mas eu teus teus que eu teus que eu teo E eu teus reclamar E eu teus reclamar E eu teus que eu teus que eu teo Mais eu teo Teus teus que eu teus ando e para a teus Tá me bem, tá me bem Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá!! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Sai, tu, já não vai lá!! E é como você vai aí!! Oh, oh, oh!! Tuvei essa. Tuvei essa. Tuvei essa. Tuvei essa! Vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá! Eu sou eu! Na-na, vai lá! Tuvei essa! Não vai lá! Eu não vou alguém também aqui. Já! 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 Atendo! Voui... Tuvei essa. Vai lá, vai lá! É o que eu acho! Vai, vai, vai É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí.